Um ponto importante, pessoal, para a gente conversar sobre o Docker, o porquê usar o Docker. Eu sei que tem muita gente que acaba utilizando soluções de virtualização, acaba usando virtualização, ou até mesmo ignora totalmente a virtualização e também o Docker, e vão lá direto no servidor fazer configuração. Só que o Docker trouxe muitos benefícios em relação a esse modo tradicional de você fazer o deploy da aplicação. Em relação a virtualização, nem se fala, porque você vai ter muito ganho de desempenho em relação a virtualização. De novo, na virtualização eu tenho dois sistemas rodando ali. Então o Docker já descarta a virtualização logo de cara. Em relação ao modo tradicional de você se conectar no servidor e fazer ali toda a configuração, muito bom também a ideia do Docker, porque daí eu consigo ganhar muito desempenho, ganhar produtividade. Se eu tenho 10 servidores para poder configurar no dia, muito mais prático, muito mais ágil, muito mais fácil configurar os 10 usando o Docker do que fazer sem o Docker. Então as máquinas virtuais, por elas trazerem esse ambiente completo ali, você vai ter mais um kernel, mais memória, mais CPU, todo o sistema operacional, todo o sistema de arquivos ali dentro, ele fica muito pesado, ele fica muito lento. E o sistema tradicional de você fazer, você tem pouca produtividade. Imagina você tem 20 máquinas, 20 servidores fazendo o Maltic, e o Maltic fala assim, agora não tem mais PHP 8, vai ser o PHP 8.1. Você pegar uma por uma dessas 20 máquinas e fazer todos os ajustes do PHP, é trabalho para o mês inteiro. Coisa que no Docker, na ideia do Docker, eu atualizo na imagem, eu atualizo no clique de botão todos esses servidores aí. Então você tem um ganho muito grande de produtividade, então não só um ganho de desempenho da ferramenta, mas também um ganho de produtividade das pessoas que estão ali interagindo. Isso aí faz com que o sistema fique mais seguro, porque é um container pessoal, ele é isolado do resto do mundo. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um container rodando o Maltic e um container rodando o Wordpress. Eu posso ter um PHP no um e um outro PHP no outro. Esses containers, eles não se bicam. O que eu faço aqui não interfere no que eu faço aqui. Então você pode ter no mesmo servidor, vários servidores MySQL, vários servidores do Mongo, vários servidores do Postgre, cada um operando um sistema específico. Então você usa melhor a sua infra. E essa questão do sistema ser isolado é muito bom. Vou imaginar um cenário hipotético aí, de você ter um Wordpress ali e pegar um vírus no seu Wordpress. Instalou lá um plugin que não podia instalar, ou então alguma brecha de segurança, você deu o azar de, você foi beneficiado aí com um plugin do Wordpress, né? Um plugin craqueado do Wordpress, e aí você foi lá e pegou um vírus. O problema pessoal é que nesse conceito de container, não tem como esse vírus que está nesse cara aqui, ele vir para cá, porque são sistemas isolados. O sistema de arquivo do container não está disponível para o servidor, muito menos para outro container. A não ser que eu vou lá e especifique isso. Mas caso seja uma instalação tradicional, por exemplo, como todos os meus sites, todas as minhas instalações do Wordpress estão no mesmo nível de servidor, se um pega e o cara faz um código ali que ele pode rastrear diretório, ele vai conseguir se espalhar por outros sites nos diretórios também do meu servidor. O que não aconteceria com o caso do Docker, porque é totalmente isolado, é como se fosse um outro sistema. Então esse isolamento faz com que o Docker seja mais seguro, e você tem um grande benefício dessa segurança aí, né? Outro ponto interessante pessoal é que o Docker é muito portável. Então você consegue pegar um container que está rodando no Linux, no Debian, esse mesmo container roda tranquilamente no CentOS, no Ubuntu, no Mac, em qualquer lugar você consegue rodar, até mesmo no Windows. Então todo o seu sistema ali, você consegue portabilizar ele muito mais fácil. Além de você conseguir ter essa eficiência que eu falei para vocês, do cara que vai gerenciar a TI, ele tem um parque grande de servidores para gerenciar ali, ou ele tem uma máquina, dentro dessa máquina, ele tem uma dezena de sistemas rodando, ele consegue com alguns cliques fazer um upgrade, uma atualização, um downgrade, fazer uma correção em todos esses sistemas. Então o Docker traz portabilidade de você poder migrar facilmente de servidor, e também uma eficiência para quem está executando as tarefas ali. O Docker também é muito escalável. A gente vai ver no curso aqui, o curso de Swarm, que você consegue pegar uma instância do Docker e escalar na vertical e na horizontal. Então você pode escalar na horizontal, adicionando mais máquinas na sua rede, ou na vertical e você poder ampliar o seu servidor, e você oferecer recursos, ou até mesmo limitar recursos para os containers. E também a questão da consistência. Se você usa uma imagem do Docker para o Maltic, todos os seus Maltics são iguais. Então você tem muito mais facilidade. Você sabe onde estão os arquivos, você sabe as configurações, você sabe que todos eles estão com os mesmos parâmetros. Então fica muito mais prático de você fazer a consistência da sua implementação dos sistemas. E, como eu falei para vocês, a segurança. São sistemas isolados, então não tem como invadir, não tem como pegar um vírus e passar um vírus para o outro. Não vai ter essa situação. Então, pessoal, o Docker é uma tecnologia muito poderosa que vai auxiliar você no dia a dia. O profissional que dominar o Docker, que souber fazer uma implementação séria, profissional dessa ferramenta, está muito bem colocado no mercado de trabalho. E se você trabalha para você mesmo, ah, Luiz, eu sou o dono da minha empresa, e eu faço as minhas instalações aqui. Melhor ainda, porque você vai estar mais seguro. Você vai estar com o seu sistema mais otimizado. Então, tanto faz. Se você presta serviço para alguém, ou se você presta serviço para você mesmo, você vai ser muito bem coberto pelos recursos do Docker. Independente se você usa a Malt, o WordPress, da Pconnect, Ntn, todos eles são feitos com Docker. Todos eles você vai ter um ambiente consistente para quando for fazer uma manutenção, uma correção, um upgrade, você poder fazer facilmente. A Malt e 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 a